O que eu vejo nada O que eu vejo nada Vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Minha cabeça não aguenta mais De mãos vazias Eu te encontrei na fronteira Hora exata Incruciada Na railway da super informação Estamos tão ligados Já não temos o que temer O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Minha cabeça não aguenta mais 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 O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Vamos nessa direção